Olá, sou Giovana Vitória, aluna do Colégio Metropolitano, e eu vim aqui hoje para falar da campanha Setembro Amarelo, para a prevenção do suicídio. Você sabia que um suicídio é impotencial? Se for ouvido durante 20 minutos, isso pode impedi-lo de tirar sua vida? Lembre-se, quem quer suicidar não quer livrar-se da sua vida, e sim da sua dor.